Oi, Fabrício. Tudo bem? Alô, Ana. É que eu vou no campo de futebol e vou sozinha e porque eu tô triste e eu preciso... Eu vou falar mais... mais tempo lá. Se você quiser me encontrar lá, eu não sei. Tá bom? Tchau. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo.